Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, neste oitavo dia da novena, somos convidados a refletir sobre o tema O Monte, nos escritos de São João da Cruz. Certa vez, com um grupo de jovens, fomos fazer uma caminhada na montanha. Chegou a um certo ponto, o sacerdote que estava conduzindo, errou a estrada e nós andamos, andamos, andamos. E começava a vir uma certa ânsia, porque não sabíamos aonde chegar. E, lembrando desse fato, me fez refletir que, muitas vezes na nossa vida, podemos caminhar sem direção, sem saber para onde irmos. Pode vir, realmente, até mesmo um desespero, um desconforto interior. Mas, São João da Cruz, hoje, quer nos ajudar a traçar uma meta. A traçar um caminho, com pontos bem precisos, para que possamos realmente alcançar o nosso objetivo. Ou seja, a chegarmos ao cume do monte. Ou seja, aquela união perfeita, aquela comunhão plena com o nosso Deus. E, para isso, ele, utilizando as suas dotes de artista, desenha esse gráfico. Que é um monte, onde ele descreve o itinerário que a alma deve fazer para chegar a essa comunhão com o Senhor. E, para isso, ele vai traçando um caminho, onde, a cada passo, nós temos que deixar algo para que Deus, cada vez mais, preencha o nosso coração. Cada vez que nós deixamos algo que não pertence a Deus, Deus nos concede em abundância. Por isso, São Paulo nos diz, aonde tinha o pecado, sobrabundou a graça. Por isso, peçamos realmente a intercessão de São João da Cruz, que nos ajude a descobrir aonde nós queremos chegar. De olharmos qual a direção que nós temos tomado para as nossas vidas. São João da Cruz, com a sua comunhão com o Senhor, ou temos nos perdido em tantas estradas, em tantos caminhos, que nos tem afastado do nosso Deus. São João da Cruz, com a sua linguagem, que às vezes pode parecer algo triste, depressivo, exigente, mas ele é bem claro e decisivo, ou Deus ou o mundo, ou tudo ou nada. Ou caminhamos para Deus, ou caminhamos para o mundo. A sua decisão fará a diferença. Se você quiser seguir, quiser subir este monte, você vai ter que se decidir por Deus. Se você tem essa coragem, tem esse desejo, então, nada melhor do que ler as obras de São João da Cruz. Ali, ele vai explicar, vai te dizer, vai conduzir os seus passos a essa comunhão com o Senhor. Por isso, rezamos juntos, pedindo a sua intercessão, para que ele, como um bom guia turístico, possa nos levar realmente a trilhar esse itinerário espiritual, para fazermos subir essa montanha, que é o próprio Deus, na nossa alma. Se você deseja, ainda mais, aprofundar a espiritualidade de São João da Cruz, eu te convido a ler as obras de São João da Cruz. De modo particular, para aprofundar esse tema da subida ao Monte Carmelo, o capítulo 5, onde São João da Cruz, utilizando várias passagens bíblicas, nos explica as três coisas que a alma precisa ter, as três disposições que a alma precisa ter, para poder subir a montanha da perfeição, e ali se tornar um altar de adoração e de puro louvor ao Senhor. Por isso, não tenha medo e leia São João da Cruz. Com certeza, ele vai mudar a sua vida. Quanto mais te apartas das coisas terrenas, mais te aproximas das celestiais, e mais te chamas em Deus. Ditos de Luz e Amor, número 169, São João da Cruz Ó Deus, que inspirastes ao presbítero São João da Cruz, nosso Pai, extraordinário amor pelo Cristo e total desapego de si mesmo, fazei que, imitando sempre o seu exemplo, cheguemos à contemplação da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Para chegar ao clube do Monte Carmelo, é preciso percorrer novos caminhos, para vir a saber tudo, não queiras nada saber, deixa todas as coisas do mundo, buscar somente a querer, Eu vou subir O Santo Monte que é Deus Com Ele você há E mergulhar no Seu amor Você também pode subir O Santo Monte na perfeição Juntos, vamos seguir os passos De nosso Pai, Júlio da Cruz Juntos, vamos seguir os passos Obrigado.